E aí rapaziada, belezinha moço de Deus? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Oficial E aí rapaziada, vamos ver se eu lembro ainda o que é que eu tenho pra fazer né Primeiramente, vamos abrir as caixas aqui Ó, chegou bastante coisa, eu tenho uma vaga lembrança que eu tenho um PC pra me montar do zero cara Ficou muita memória RAM, fonte, placa mãe Né, será que eu comprei as peças tudo cara? Eu não vi aqui, foi o gabinete né cara, cadê o gabinete? Ou será que eu passei despercebido? O gabinete não, não chegou ainda né cara Nossa, agora que eu tô vendo rapaziada, tem aqui ó, vender todas as quebradas Todas as peças quebradas, eles vendem automaticamente né cara Que da hora Mano velho, eu tenho pra mim que eu comprei o gabinete Eu acho que ele não fez, foi chegar ainda viu Deixa eu dar uma olhada, se tem alguma peça pra chegar Hoje é 23, sei lá cara Vamos deixar isso aqui pra depois, esse PC que eu tenho que montar do zero né Vamos pegar esse primeiro aqui, vamos ver se a gente já consegue dar o conserto dele aqui Vamos lá Eu tenho que trocar a memória RAM e trocar a fonte Já tá até aberto né Ele está sem memória RAM Um orçamento de 250 conto De quantos gigas será que essa RAM que é pra colocar mano Eu não lembro né, passei uns dias sem jogar Eu vou tentar colocar essa aqui de 4GB, ver se resolve Hummm, não apareceu aqui não hein Deixa eu remover Normalmente quando não aparece ali é porque Não, não é a que era pra ser colocada né Bora colocar aqui uma de 8GB Isso, exatamente Era pra ser uma de 8GB Vou adicionar aqui agora A fonte né, vamos A fonte já foi removida Então vamos adicionar a fonte aqui, vamos ver Tenho duas fontes aqui iguais Então qualquer uma é qualquer uma Bora ligar os cabos Ah não, tem que primeiro parafusar né mano Vamos parafusar aqui a fonte Fonte parafusada E agora é a hora de ligar os cabos Cabos conectados Agora Vamos conectar os cabos de fora né Cabo de força Mouse, teclado E monitor né Cabos conectados Bora ligar aqui o PC Ligou Agora é só Desligar Desligou Agora é só Colocar essa tampa né mano Ah Tem isso aqui né cara Aê Agora sim Agora a gente pode Pegar o PC Colocar na área de entrega Já vou ligar meu PC aqui ó Pczão ligado Bora abrir o e-mail Ó tem mais trabalhos aqui E aí Preciso de um upgrade no meu PC Vou precisar de uns 3.792 pontos no benchmark se é possível Eu sou muito super fã da MFI Ele não está mais tão rápido como antes 3.792 pontos no 3DMark né Não tem data de entrega Top Assim é bom Eu vou aceitar aqui cara E aí aqui é o seguinte Provavelmente eu vou ter que comprar Uma placa Uma placa de vídeo Placa de vídeo Bora dar uma olhada aqui ó Eu vou comprar a mais top que tem Deixa eu ver se eu acho ela aqui Deu um orçamento de quanto aqui cara 800 reais Ó vou comprar essa daqui de 6GB aqui cara Eu não sei porque a de 6GB é mais cara do que a de 8 Cara na moral Mas vamos essa de 6GB aqui Que é se não der certo a gente compra outra Mas isso a gente só vai saber depois né Esses novos e-mails aqui eu não vou abrir ainda Deixa eu ver se eu acho O PC que eu consertei Ó consertei esse daqui ó Bora coletar a grana Grana coletada Já ficou mais disponível mais peça pra gente Cara pra mim que eu tinha comprado um gabinete velho E pra mim que tinha sido esse de 60 contos Vou adicionar mais um aqui Qualquer coisa Eu fico com dois no inventário Beleza mano velho E agora Vou pegar esse aqui Esse daqui eu preciso de upgrade de placa de vídeo Né A RAM já foi instalada 16GB Bora ver aqui as placas de vídeo que eu tenho Deixa eu ver se é essa daqui que eu tenho que instalar Aqui eu tô só no deixa eu ver cara Tô meio perdidão Com as peças que eu tenho que colocar Mas ainda bem que o jogo dá uma ajuda pra gente Né Essa placa aqui colou cara Eu fiz um orçamento de mil reais pra ele né Acho que tá no rumo né A gente tá gastando aí 630 Eu acredito que agora o que falta é só ligar ele aqui Aí ó PCzão ligado Vamos desligar Agora é só De quem é esse PC cara Do Steven Vamos dar uma olhada Se não tinha algo a mais pra fazer Que as vezes os cara pede pra mexer em Vírus e outras coisas mais né Steven Ó os cara Costuma pedir Pra trocar os cabos né Mas eu nunca Nunca acertei trocar os cabos né Então Eu não vou trocar não Até porque ele pediu aqui ó Os cabos branco E tem cabo Os cabos aqui já tão branco Então agora o que falta é só colocar a tampa aqui Não é só a tampa que falta não Beleza Só Mais esse E pronto Agora é só Deixar na área de entrega E agora eu vou receber a grana Grana coletada Já vou aproveitar Já vou descartar esse e-mail né Bora pegar esse aqui agora Isso daqui é placa de vídeo E memória RAM né Ele quer 16GB Ele tá usando 8GB E é da mais PEBA que tem né cara Bora instalar aqui as memórias Primeira memória instalada Ó na verdade aqui o foto tá errado Os cara diz que é sempre bom pular um slot né cara Quando tem Quando é esses PC que tem placa mãe que suporta 4 slots de memória É sempre bom você pular um Eu já vi muita gente falando isso né Diz que ativa o tal de dual channel né Dois canais E isso melhora né Diz que o desempenho é melhor Agora é a placa de vídeo Placa de vídeo Quanto foi o orçamento que eu dei aqui pra ele 540 reais Dá pra mim colocar a placa de cara Sem problema Tem um TUS de 8GB né Vamos colocar essa daqui Vamos ver se essa daqui resolve Agora deu certo Agora é hora dos cabos Ah é E agora Eu acho que eu já posso até colocar o A tampa né cara Conectar os cabos Bora ligar Agora só o que resta é desligar E deixar na hora de entrega Receber a grana Descartar o e-mail Vamos pegar o serviço desse cara aqui Que é só pra remover o vírus Primeiro eu vou colocar o pendrive né Agora é a hora dos cabos Ligar Ligar Decisão ligou A gente vem aqui ó Adicionar Remover programas Fazendo aqui a instalação do programa Agora a gente reiniciar o pc Agora a gente entra aqui no antivirus Inicia a verificação 452 arquivos infectados A gente limpa Pronto cara Agora é só desligar Agora é só desligar Remover o pendrive Pegar o pc E deixar aqui na hora Na área de entrega E agora eu vou receber a grana Grana recebida E aí eu posso descartar aqui Vamos ver Ir para o quadro Aqui está o gabinete Top mano O gabinete Sabia que eu tinha comprado esse gabinete Esse daqui é o serviço Que eu tenho que Montar o pc Gastar menos de 750 Conto Até agora gastamos 60 60 reais é o valor do gabinete Bora remover aqui a tampa Será que eu consigo montar esse pc Do zero Certo Bem provavelmente Talvez eu vou ter que tirar Essa outra tampa Mas vamos deixar para depois Se eu não conseguir É mas eu vou Vou ter que tirar Bora remover logo aqui Beleza A gente está com o gabinete limpo Limpão Vamos começar por onde Pelo amor de deus Será que eu acho que talvez eu comece pela placa mãe Bem capaz que seja Vamos parafusar aqui Esses parafusos Que eu acho que é onde A placa mãe vai ser parafusada E agora que eu estou vendo Que o gabinete vem com Uma fan já Né rapaziada Eu pensei que ele não vinha Agora Próximo passo Vou colocar aqui Ai meu deus do céu Era abrir aqui Era abrir aqui que eu ia colocar Aí eu coloquei para remover a placa Mas não removeu não Vamos colocar o processador Cara A gente tem aqui A gente tem aqui Uns processadores Vou colocar esse Core 3 Aqui Que é o mais em conta E core 3 Já gastamos 250 pila Agora Pasta térmica Né Vou instalar A memória RAM Memória RAM instalada Beleza Agora É a hora da fonte Né rapaziada Vamos colocar uma fonte Aqui logo A fonte Tá ligada Os cabos Vou deixar para ligar Depois Vamos colocar aqui O armazenamento Armazenamento De 500 gigas Coloquei Agora Bora Bora para os cabos Vai Vamos ligar aqui os cabos Por enquanto Eu gastei 535 reais E aparentemente Todos os cabos Estão conectados Né Cara Eu não estou Me recordando Se tem algo Faltando É De peça Que eu preciso adicionar Mas Eu comprei Eu sei que eu comprei Ventiladorzinho Para colocar E eu vou colocar Velho Mas para colocar Eu preciso tirar Aqui né Cara Agora eu acho Que eu consigo instalar Ou não Sei lá Ainda tenho que remover Isso aqui O negócio aqui É complicado Né Cara Ó Agora sim Eu consigo instalar Ventiladorzinho Instalado Agora Bora Ligar ele Suave Ó Gastamos 548 Bora ver Será que Dá para Colocar Uma placa De vídeo Cara Qual a placa De vídeo Mais barata Que eu tenho Eu tenho Essa daqui De 100 conto Essa aqui É 30 reais Temos uma placa De vídeo De 30 conto Mas primeiro Eu tenho que Remover Não Calma aí Bora Pegar Ela Aqui Salto Tem que Remover Isso aqui Né Beleza Mano Véi Agora Eu acho Que eu tenho Que tirar Um desse Aqui É Deixa eu Olhar De novo É Esse Aqui De Gumei Aqui Ó Show Ó Gastamos 638 Tem até Placa de vídeo PC Será que Vai ligar Vamos ver Bora Instalar Aqui As pecinhas Agora que falta Do PC Isso daqui E eu vou testar E eu vou testar Ele peladão Assim Do jeito Que tá Vou ver Se eu consigo Cara Vamos instalar Os cabos Se funcionar Aí eu conecto As outras Coisas Colocar as outras Partes Que faltam Né Bora ligar Ó Parece que vai Parece que vai Não foi Não Erro A Nenhum SO Foi encontrado Eu vou ter Que instalar O sistema Operacional Beleza Será que Eu tenho O sistema Operacional Não sei Em cara Vamos tentar Ligar Agora Tá Instalando Formatando Caraca Muito Da hora Esse jogo Cara Muito Massa Olha Só Cara Sistema Operacional Montado Cara Pronto Falta Só terminar De montar O gabinete Agora Top Vou desligar Ele aqui Depois Eu vou ligar De novo Vou desligar Pra eu montar As peças Com segurança Né Cara Bora Colocar Aqui as peças Que faltam Até que é um Por ser o gabinete Mais barato Que tem Cara Até que é um Gabinete Bonito Né É um Gabinete Simples Porém Bonito E agora Eu vou ligar Só pra gente Ter a visão Dele aqui Né Rapaziada Olha Que da hora Olha lá Que pira Essa parede Fica brilhando Cara Eu nunca tinha Percebido Isso Ah Deve ser coisa Que dá pra Me adicionar Aqui Né O que será Isso aqui Não sei Tá Beleza Mano Pczão Tá montado Aí Tá no grau Agora a gente Vai desligar O pc O pendrive Nem precisa Remover Né Que quando a gente Pega o pc Assim ó Desconecta os cabos Tudo Automático O pendrive Eu acho que ele Já vai pro nosso Inventário Beleza Cara Agora a gente Vai receber Nosso pagamento Por montar O Pczão Né Rapaziada Ganhamos Aqui 838 Conto Né Só o ouro Lembrando Que de lucro Foi só 200 Né Que foi a mão De obra Quem lucrou Mesmo Foi o Dono Do pc Porque Eu Fiz o orçamento De 750 E saio Por menos Né Foi top Assim que o Cliente gosta Né Rapaziada E aqui Agora Vamos ver O pc Desse aqui Ó Ele quer 8GB De RAM E Provavelmente Um processador É Um processador E 8GB De RAM E o processador O cara Quer da Intel Né Bora lá Vamos começar Desmontando Aqui Ele tem Aqui 4GB De RAM Peraí Deixa eu Dar uma Olhada Rapidão Aqui Eu não Tenho Nenhuma Memória Compatível Com essa Dele Então Eu vou Ter que Adicionar Duas Ou Uma Memória Nova Mesmo De 8 Começar O 8 Beleza Agora Vamos Remover O Cooler Vamos Abrir A proteção Zinha Do Processador E ele Tem um Core 3 Core 3 Vamos Colocar Aqui Um Core Core 5 Qual foi O orçamento De um Orçamento De 80 Reais É Não O orçamento De 420 Reais Beleza Então Dá pra Colocar Um Dá pra Colocar Um Core 7 Aqui Pra ele Bora Adicionar A pasta Pasta Adicionada Bora Colocar O Cooler Pronto E agora Falta Só Inicializar Vamos Conectar Os Cabos Ligando O PC Pronto Mano Deu Imagem Podemos Desligar Colocar A pecinha Que Falta Beleza A tampa Lateral Instalada Só Deixar Na Área De Entrega E Pegar O Dinheiro Né Rapaziada Coletei Já Descarta E Tem Só Mais Uma Máquina Pra A Gente Consertar Né Vamos Ver O Que O Cara Quer 2255 Nubank Mac Beleza Bora Pegar O PC Dele E Pra Isso Ocorrer Né Bem Provavelmente É Placa De Vídeo Cara Placa De Vídeo Essa Placa De Vídeo Dele Aqui É Uma GTX De 2 Gigas Né Cara Vamos Colocar Essa De 8 Gigas Bem Capaz Que Uma Placa De Vídeo Dessa Daqui Já Resolva O Problema Dele Eu Fiz Um Orçamento De 600 Reais Quanto É Que Ele Tem De Memória Rank Ó Tem 4 Gigas Cara De Memória Memória RAM Mas Vamos Ver Se Só Só A Placa De Vídeo Vai Ser Suficiente Se Não For Suficiente A Gente Coloca Aí Uma Memória RAM Pra Ele E Olha Só Ele Não Tem O 3D Mark Instalado Né Cara Agora Instalar Aqui Programa Instalado Vamos Executar Aqui E E Aí Agora Rapaziada É Esperar Vamos Aguardar Aqui E Vamos Ver Quantos Pontos Vai Gerar Ó Deu Os pontos Parece Que Deu 3.537 Né Rapaziada Superou Os Pontos Que Ela Queria Que Ele Queria Ele Ou Ela Sei Lá Então Estamos Concluído Por Aqui Falta Só Colocar A Tampa Lateral Aqui E Pronto Viu Só A Placa De Vídeo Já Foi Suficiente Para Resolver O Problema Vamos Coletar Descartar E Agora Temos Trabalhos Né Rapaziada Trabalhos Para Para A gente Aceitar Então Vou Ler Aqui Rapidão E Aceitar Bom Dia Eu sabia Que apostar Na tecnologia Era uma Péssima Ideia O processo De lutar Com a Informática Tem sido Uma Verdadeira Maldição Desde o Início Quem Poderia Imaginar Que Um Computador Moderno Não Daria Conta De Um Simples Romance De 500 Páginas Bem Aparentemente Não É Mais Uma Cinco Tarefa Primeiro Meu Teclado Pereceu Agora O Computador Está Me Dizendo Que Tem Pouco Espaço Em Disco Que Saudades Da Época Em que Era Só Escrever Diretamente No Papel E Enviar Um Rascunho Pronto Pelo Correio Naturalmente Primeiro Era Necessário Construir Uma Pequena Espécie De Galpão Para Marzenar O Apropriado Para Armazenamento Bastava Realizar A Empolgante Tarefa De Adquirir O Papel De Escrita Mas Estou Divagando Estou Divagando Que Isso Aqui Pelo Deus Imagino Que Seja Bastante Simples Adicionar Um Espaço Em Disco Mas De 500 Gigas Adicionar Ao Carrinho Deixa Eu Dar Uma Olhada No Carrinho Aqui Tem Um Gabinete Que Eu Não Preciso Mais Vou Removê-lo Porque Eu Pensei Que Não Tinha Comprado Mas Eu Comprei Vamos Aqui Você Trabalha Com Computadores Trabalho Sim Tiozão Pense Ridiculamente Devagar Minha Peça CPU Precisa De Um Upgrade De 16 Gigas Memória Acho Que Precisa De Uma Limpeza Eu Li Um Lugar Que As Peças Team Grip São Muito Boas Notei Que Ele Também Fica Lento Às Vezes Agradeço Um Grande Abraço Denise Vamos Lá Remover A poeira E Upgrade De 16 Gigas De RAM E Upgrade De CPU Orçamento De 700 Reais Então Vamos Lá Vamos Comprar CPU Que É Processador Não Pediu Preferência Vou Comprar Da Intel Vamos Comprar Um Deixa Eu Ver O que Que Eu Vou Comprar Aqui Como Orçamento É De 700 Conto Eu Vou Adicionar Aqui Um Icore 7 Icore 7 Aqui 6.700 4 Núcleos De 91 Watts 250 Conto Precisa Também 16 GB De RAM Memória RAM Baratinha Vamos Adicionar Aqui Duas Memórias RAM Ele Pediu Aqui Que Seja Da Team Group Apesar De Eu Já Ter Memórias RAM Da Team Group Eu Vou Comprar Mais Memórias RAM Vamos Lá Vamos Adicionar Duas Memórias RAM Aqui E Agora A gente Aceita E Passa Pro Próximo Preciso De Ajuda Estou Querendo Fazer Upgrades No Meu PC Vi Na Internet Um PC Personalizado Que Atingia 3863 Pontos De Bankmark Pode Conseguir Isso Para Mim Eu Vou Precisar Disso Até O Dia Primeiro Do 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 Nem Tenta Usar Peças Usadas Eu Só Quero Coisa Nova Meu Irmão Usa AMD No PC Ele Diz Que É A Melhor Marca Então Ele Quer Um AMD No Caso Seria Processador Orçamento De 3 Temos 5 De 3 700 Ó Vou adicionar Esse Aqui O Ryzen 5 De 3 700 Ryzen 5 De 3 400 Vamos Adicionar O Ryzen Do Bom Aqui Ó Né O Orçamento Foi 300 Digamos Que Ainda Falta 100 Conto Placa De Vídeo Não Vai Dá De 100 Reais Tem Deixa Eu Ver Placa De Vídeo Placa De Mais De Ré Qualquer Placa De Mais Mais De Ré Menos De Ré A GENTE Tem Essa Da De 2 GIGA Mas Não Sei Se Vai Ser Necessário Eu Comprar Uma Placa De Vídeo Mas Como Eu Estou Com Teoricamente Estou Com Uma Grana Boa Se Eu Não Usar Essa Placa De Vídeo Posso Usar Futuramente Outra Coisa Ou Vende La Né A Placa De Vídeo Mais Em Contra Que Tem Custa 75 Reais Né Então Vou Adicionar Ela Aqui No Carrinho Vou Aceitar Aqui Isso Daqui Já Tá Vindo E É Isso Aí Rapaziada Agora É Só A Gente Fechar Aqui Agora Rapaziada Vamos Finalizar Aqui A Compra Comprar Comprou Irei Desligar Aqui O PC E Agora Mano Eu Vou Pular Pro Próximo Dia Para O Trabalho E É Isso É Rapaziada Chegou A Mercadoria Chegou PC Pra Gente Consertar Só Que Vai Ficar Para Um Próximo Episódio Beleza Próximo Dia Porque O Vídeo Já Tá Longo Né Rapaziada E Cara Eu Acho Que Não Sei Não Tenho Certeza Mas Talvez A partir Do Próximo Episódio Talvez Eu Vai Começar A Fazer Upgrades Aqui Né Rapaziada Eu Não Sei Qual A Vantagem De Fazer Upgrades Aqui Mas Eu Tô Pensando Em Fazer Porque Tô Com 4242 Ponto Cara Então É Isso Aí Rapaziada Obrigado Pela Presença Se Você Assistiu Até Aqui E Não Deixou Seu Like Ainda Por Favor Deixa O Like Aí Já Se Inscreve Ativa O Sininho E É Isso Valeu Muito Obrigado E Fui Tchau Tchau